Uh, sua louca! Esqueça a carne moída com chuchu, esqueça a mexerica de sobremesa, esqueça o guarda-roupa comprada em 12 vezes. Eu sou Christian Pior em carne, osso e grifes, um evento maravilhoso da classe AA. Aniversário de quem? Dela, M&M, Melissa Mesquita, mulher de Otavo Mesquita. Diz que vem muita gente importante no restaurante de luxo que eles fecharam. E vai começar então mais um Meda, com dois D's, porque eu sou chique. Esse homem se fosse fazer um reality show, não ia ser a fazenda, ia ser o que? Aras. Gente, o cheiro do Silvio Santos, ai meu Deus, e agora todo dia é pra Anguera, colega. Você sabe que é muito mais fácil do que chegar na Barra Funda de onde eu morro? Chego lá em 12 a 15 minutos. E vamos combinar que a Barra Funda dá um povo lascado e feio, porque é terminal de ônibus, é gente chegando do interior, é um povo comendo na tapoera, é uma tristeza. É o justo, os cabelos curtos. Aniversário de recém-mãe. Já põe mini saia, né? Já quer mostrar que perdeu peso. O que você fez pra perder este peso depois da gravidez? Porque, gente, por que que pobre demora? Fica inchada um ano, né? Não, não é isso não. Acho que é tendência. Esse é de rico, colega, não se iluda. Sabe aqueles fazendeiros de Campinas que querem pressionar a moça em São Paulo pra arrumar a esposa? Você tá uma coisa assim. Você perdi a meia horinha aqui, fala a verdade. Perdi a meia horinha pra achar sua carteira e ver quanto tem. E essa coisa de restaurante não dá medo da gripe suína, colega? Lugar fechado. Não, mas é que ele tá aberto, né? Você não tem medo dessa coisa fechada? Restaurante, gripe suína, e aí? Ah, não sei. Os porquinhos estão soltos por todos os lados, então... Principalmente em Brasília. Quanto o puerco lá, né, amiga? Na alma a doença. E nós somos felizes, não vamos ficar doentes. Por quê? Porque tem dinheiro do plano de saúde. Tem onde ficar internada num quarto sozinha com direito a empregada e suco de laranja. Se tiver que morrer, meu bem, né? Em qualquer lugar. Porque rico já tem o plano funerário pago desde que nasce, já é pobre e fica preocupado em morrer porque não tem dinheiro pra pagar o caixão, colega. Agora a gente tem uma pergunta muito séria, Otávio. Pergunta de homem pra homem acima de 40 anos. O que é pior para um homem? O exame de próstata, uma broxada ou paga a pensão pra ex-mulher? Eu acho que pensão pra ex-mulher. Tudo menos a pensão. Eu acho que broxar, né? Broxar. Já aconteceu com você? Não, comigo não. A homem mente também frente à câmera. E eu acho que é exame de próstata também. E eu não tenho o menor problema com esse exame, acho tão legal. Você já fez isso? Você não tem idade. Eu vou a cada seis meses. Mesmo sem precisar, tô lá. Olha, você pegou três coisas difíceis, né? O exame é terrível, mas não é tão terrível assim. Porque a consciência de que tem que fazer o exame passa muito rápido, né? Comigo demora que eu falo, tem certeza se tá ok? O senhor tem certeza? O senhor tem? Olha direito, meu, demora horas, colega. Espia só de elegância do Otávio, com o pé na parede, colega. Olha, não adianta. O passado pobre sempre aparece. Você considera ele um homão ou um tiozinho? Um homão, ele é bem gatão. Quantos anos ele tem? A casa vai cair. Tudo aí cai, né, colega? Música de suspense. Greta, o que este homem fez quando você tinha 15 anos? Ele apareceu lindo, de vermelho, no meu aniversário de 15 anos, na minha festa. Porque você me contratou e ainda pediu desconto, seu monstro. Eu lembro que era 200 e você queria pagar 180. Sabe o que ele falou? Ele alegou assim, olha, eu vou te pagar pouco, mas eu conheço muita gente. Faz pra mim que eu te ponho na band. Lembra disso em 2002? São meus amigos editores. Põe as imagens desse menino, como ele era gordinho, fofinho, olha. Eu peço demissão se isso acontecer. Boa noite, galera. Estamos no aniversário da maravilhosa Greta Mesquita Barbosa. Mais do que adolescente, ela é um evento. Uma menina poderosa, inteligente, nervosa, agitada, capaz, perspicaz e todos os adjetivos possíveis. Eu não confio em você, Marcelo. Você é um chapolin. Você se vende. É só eu aparecer com prato de salgado que você pega e entrega, meu passado. Seu filho é da mãe. Escorpião. Não adianta esconder atrás do manobrista, não. Você vai ver. Não põe isso, André. Já chegou o povo nesse jantar. Agora eu vou pro evento de moda. Ela no jockey, hair fashion. Artistas globais vão desfilar coisas de cabelo. Quero ver gente desfile de cabelo no terminal Capelinha, no terminal Santa Mara, no terminal João Dias. Que que é esse bando de mulher? Que que é isso? É cabeleireira? Que que é isso? São as meninas que ganharam o concurso Transformação Total. Transformação Total. Você se transformou em que, sua louca? Em uma glamourosa. Vocês acham que glamourosa é assim, né gente? Eu gostei daquela ali, olha, quase prefeita. Olha que cara boa. Isso é glamourosa. Olha a cara de poder. Em casa o marido fala, vai lá, vai essa cara dessa palhaçada, vai fazer a janta. Aí eu quero ver o glamour. Preparado pra ver o Kauan? Com certeza. Você acha que ele vai te dar bola? Vai, vai. Vai, vai. Eu vou perguntar de onde você é. Transformar em que que eu não entendi. Mas transformação pode ser qualquer coisa. A pessoa se transforma em lobisomem. O que você veio fazer no evento de cabelo? Você tava em casa, de meio pijama. A assessora falou, vai que é bom pra você. Vai ter comidinha, cachezinha e brindezinho. Lá vai você pegar a roupa e vir, não é isso? É, eu acho que é pra dar um jeito, um corte melhor. Meu cabelo que é grande, eu acho que dá pra brincar um pouco, né? Nosso cabelo é parecido, você já reparou isso? O seu é grisalho. O meu é castanho juventude. Toda trabalhada no cabelo de Brigitte Bardot. Gene Fonda em barbarela. Coisa que gente cafona não sabe o que é. Está ela toda loira, BBB Juliana. Você fez uma coisa que eu detestei, colega. O combinando a cor. Aí eu tenho um ódio desse combinadinho da cor, amiga. Você dá corte a dedo, presidente? Claro, claro. Lava a cabeça lá. Ele, não, eu vou na casa dele. Você vai na casa? Ai, menino, tem que tirar o sapato. Como é que é a casa do presidente? Ele é a pessoa mais incrível que eu conheço. É a pessoa mais... Ele oferece café de coadouro ou máquina? Ele, o que ele estiver tomando, ele oferece pros amigos. Você sai de lá mamado na pinga, hein, Vanderlei? Que lindo de morrer, tudo bom? Eu sei que está bonito, tudo bom. Gente, o cinismo da Globo também existe, não é que é? Está bonita hoje, hein? O nome dessa look é Mamãe, eu quero é que a vizinhança se exploda. Eu estou caricato, engraçado. Eu estou um periquito alegre. A mulher, quando está assim, fazendo amor, ela se preocupa mais com o cabelo ou com a celulite? É um páreo duro. Se você gastou assim, mais de 200 reais o cabelo e o bof na hora H, puxa e estraga o penteado. Separa tudo e retoca o cabelo. Ih, amanhã a gente resolve. Tem que estar lá, a energia é o momento. Não pode perder por causa de um cabelo, né? Cauã, que elegância. Magata. Trini, o que você está fazendo em eventos de cabelo, colega? Eu nem tenho cabelo. Você está faturando, né? Tem evento de cabelo que você está, colega? Como você está faturando e rodando? Está tendo, daqui a pouco acaba. Mas com o que você está ganhando, você coloca tudo o que você quiser. Imagina, porque depois fica horroroso, fica parecendo cabelo de boneca. Bote, colega. Você cai todas. Eu estou achando que você vai me livrar dessas, Zezinho. Eu te livro de outras, não dessas. Evento de cabelo é cachê ou é shampoo que a gente ganha? Shampoo. Vou pagar em shampoo, eu quero ver. Você vai pagar em shampoo? Eu pago com outra coisa. Com o que é? Ai, menino, que fogo é esse? Onde chega Cauã tem fogo? Se pôr fogo na minha roupa, você vai ver, viu, menino? Quem sabe do que você mora numa ilha que é tudo sustentável? Você mesmo planta, você mesmo colhe a água, luz solar. Como é que é isso? Você vai de lancha? Como é que você chega em casa? Vou dirigindo minha lanchinha, vou pra casa. Você briga com o marido? Vai pra onde? Aí ele vai lá pra frente, perto da água e eu fico em casa. Tira, você tem corpão, é gostosa. Estou chocado com a Tira. Caio, meu vizinho, só pro povo ficar com inveja. Quanto você acaba pra passar um gloss numa moça? 280. Uma maquiagem completa? 500. E um cabelo? Eu que sou cabeleireiro, eu sei que o cabelo não é limpo. Ai, cabelo eu não faço. Olha que noxa, se torta. Mulher pobre que passa o batom rouge e vai pro forró do bairro. Como que é o nome deste cabelo? Você olhou pro cabelo dela e falou, graças a Deus, foi o meu que ficou desse jeito, né? E tu não viu a situação que tava o meu. Aquele é o buque, viu gente? O menino que ganha 30% delas. Ouvi dizer que você tem até imóvel fora do Brasil, sua louca. É, vou te convidar pra você ir lá. Você vai lavar tua louça que você quer, né? Tchau, poderosa. Tchau. Um dia eu vou ter uma fé com o Ronaldinho pra me dar bem também. Você não sabia que você vinha desfilar? Não sabia, velho. E tem que saber o cachê? Não, o cachê a gente sabe, né? Shampoo. O que é que é essa mancha branca? Eu espero que seja creme dental, Thiago. É, a mangueira de vez em quando ela espirra. Patrícia Jesus, Jesus tá na moda agora, né colega? Cê viu? Achei ele cafona. É aquela, sabe aquele pobre que deu certo? Ai que bom, que ele faça bom, aproveita, aproveita, Jesus. Contratado agora por onde, me conta. Recorde. A recorta, Bruno Gagliaço, pega todo mundo, colega. Te vi desfilando muito alto, sem graça, olhando pro chão, cê tem vergonha? O que é que é mais nojento? O cabelo na comida ou o cabelo grudado no sabonete? Acho que a comida no cab... Não, o cabelo na comida. O cabelo na comida é mais perverso, né? Eu que sou cabeleireiro, eu sei que o cabelo não é limpo. Na comida. Sabonete. O cabelo no sabonete é péssimo. E quando cê vai no banheiro do amigo, que o amigo deixa no azulejo, assim? Ai que nojo! Ai eu acho que grudado no azulejo é o pior. Grudado no sabonete. No sabonete é pior. Aquele homem que quando sai da cama tá todo lençol cheio de cabelo, o que cê acha? Lençol acontece. Meu bofe é peludo, já vi tudo. Desconheço. Você nunca pegou bofe peludo, só louco. Eu nunca peguei assim, um pão peludo. Não, só meu marido. Peludo? Não, só meu marido que eu tive na vida. Gente, eu adoro que ela é tão síria, que eu gosto de gente assim. Sabe o seu nome, Ana Furtado? Que achei que se fosse pobre ia ser Ana Roubado, gente? Verdade. Que perna é essa, mulher? Um momento, gostou. Sabe a impressão que eu tenho? Só pobre tem variz. Eu nunca vi uma variz na pera de uma famosa, gente. Eu não sei se elas queimam com cigarro. Elas não tem. Gente, mas o pé. Quando você senta, eu vou beijar teu pé. Só se para agora. Por favor, você senta. Eu vou beijar. Espia só, colega. Ai, é cheiroso, colega. Colega, chora na maca, colega. Um desse é um cômodo a mais no meu quarto e sala, amiga. Pega. É dura, colega. Eu sei que o seu marido é, mas a minha também é. Um dia eu deixo você apertar dele, tá? Coisa melhor pra apertar do que o bumbum do seu marido, né, amiga? Olha que tá difícil. Bate, amiga. Aperdi. Bate. A porta na cara do pão. Como é que é, Caíta? Gostei. Faz o Matrix. Bate, colega. Gente, uma mulher Matrix. Arrasou. E mais uma vez, encerrei uma matéria muito chique. Teve gente que saiu do carro pra falar comigo. Se corta invejosa. Mais uma vez, a bibinha nojenta rendeu. Fui de primeira classe.